Olá gente, sou Luiz Antônio e hoje como hoje é o dia que vai começar a Copa do Mundo 2022, vocês sabem disso, né? Então hoje eu vou desenhar a Copa do Mundo 2022, o emblema deles, só que vai ser diferente, a gente vai desenhar a versão plana, porque a versão original deles é muito difícil de desenhar, vocês sabem disso, porque tem gradiente, sei lá, um montão de cores que você precisa colocar, que é mais chatice colocar, então a gente vai fazer a logo plana para deixar mais fácil o desenho. Então, bora desenhar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto